Eu estou satisfeito, já temos 4 mil pessoas dos nossos grupos VIPs esperando a aula 4 e a aula 5 dos dias 18 do dia 20, agora do mês de julho. Você que ainda não entrou, não vai perder essa oportunidade de saber quais são as 32 possibilidades de aposentadoria, qual é a nossa aposentadoria de ouro e como você pode ter um tranquilo futuro, como você pode ter segurança no futuro. E eu vou estar junto com você, explicando direitinho tudo o que você precisa saber da sua aposentadoria, até porque você vai ter também o bônus de um ano de assinatura do nosso livro louco para aposentar e também fazer parte do nosso grupo lá no Facebook para tirar as dúvidas. Então, espero você, hein? Tchau, tchau.